Ainda hoje as notícias do esporte com Tiago César. E você sabe, dá pra acompanhar tudo pelo nosso YouTube da TV Ponta Negra. Boa tarde, o Jornal do Dia está começando. E a gente começa agora direto para todo o Rio Grande do Norte. Essa edição do Jornal do Dia, hoje segunda-feira, 18 de setembro, falando sobre a colisão de um ônibus com uma carreta na BR-304, o trecho conhecido por todo mundo como Reta Tabajara, em Macaíba, na região metropolitana. Nossa repórter Juliana Lobo traz informações ao vivo pra gente. Boa tarde, Juliana. Oito pessoas ficaram feridas nessa colisão. Conta pra gente. Boa tarde, Micarla. Boa tarde a todos. Isso mesmo, Micarla. Oito pessoas, sete passageiros que tiveram ferimentos leves e foram atendidos lá no local. E o motorista do ônibus que ficou preso às ferragens. Esse acidente aconteceu na Reta Tabajara, como você mesma falou, por volta das nove e quinze da manhã. Esse ônibus colidiu de frente com uma carreta que estava carregando peças de energia eólica. O motorista ficou preso. Foi preciso chamar uma equipe do Corpo de Bombeiros pra retirar esse profissional das ferragens e também a equipe do Serviço Móvel e Atendimento de Urgência. O SAMU também foi acionado. O motorista foi socorrido até o Hospital Deoclésio Marques, em Parnamirim, onde segue em atendimento. Os outros sete passageiros também foram atendidos pelo SAMU e encaminhados a hospitais lá da região, Micarla. Esse acidente, esse ônibus da empresa Jardinense saiu de Jucurutu por volta das quatro e quinze da manhã. E aí, por volta das nove e quarenta e cinco, aconteceu esse acidente já aqui na região metropolitana de Natal, lá em Macaíba, num trecho conhecido como Reta Tabajara, Micarla. Juliana, eu queria falar com você também sobre um outro caso que chamou a atenção nesse final de semana, que foi a morte de um torcedor do ABC e mais um episódio de violência envolvendo aí torcidas organizadas aqui em Natal. Juliana, o pai da vítima suspeita que o tiro tenha sido disparado por um policial, é isso? Isso mesmo, Micarla, esse confronto entre torcidas aconteceu logo após o jogo e o Leonardo Lucas Silva de Carvalho, de 26 anos, ele foi atingido por um disparo de arma de fogo na região da cabeça. Inclusive, existem imagens circulando nas redes sociais de quando ele é atingido, ele cai no chão e os companheiros ali da torcida, quando veem a gravidade desse fato, dos ferimentos, socorrem ele rapidamente. Ele foi socorrido até o hospital, mas infelizmente, devido à gravidade desses ferimentos, ele não resistiu. Foram ferimentos tão graves, né, que o pai da vítima, né, a família dessa vítima acredita que tenha sido um disparo feito por um policial, já que era uma arma aí, segundo a família, de grosso calibre. Mas vamos ouvir aí o depoimento muito emocionado do pai do Leonardo. Os policiais viram isso aí, em vez de reter eles, que eles tinham capacidade para isso, como teve capacidade, né, de atirar do meu filho. Bateu aqui na testa dele, parece ser mais um que foi mirado. Ele estava atrás de um poste, tentando se alojar, se resguardar. Quando sofreu esse tiro, foi mortal mesmo. Ele caiu na mesma hora, não teve... Ele bateu aqui e abriu a cabeça todinha. Por isso que a gente disse que foi um fuzil. Profissionais, né, da área de armamento de Sérgio Samim. Testemunhos que estavam no local, eles viram policiais com fuzil. A torcida visitante, salvo engano, foi parada na polícia. Se tivesse, como foi, eu acho que creio que foi vistoriada, eles não poderiam estar com fuzil. É um armamento pesado que a gente tem acesso e filmagens também mostram policiais com fuzil. E amigos deles, colega ali, disseram nitidamente que foi à polícia. Agora, de força a Deus, eu vou cobrar até o fim, até que a justiça seja feita. Pois é, inclusive a divisão de homicídios e proteção à pessoa já está apurando esse caso. Já enviou esse projétil, né, que foi retirado aí do corpo da vítima para o exame de balística que é feito pelo ITEP aqui em Natal. Agora aguarda o resultado desse exame de balística, né, para saber qual foi realmente o armamento que foi utilizado nesse confronto, que tipo de projétil atingiu esse torcedor e o levou à morte. Tem 30 dias ainda para esse exame ficar pronto e esse inquérito pode ser prorrogado por mais 30 dias e a gente segue acompanhando esse caso daqui, Micarla. Que absurdo, né, que absurdo. Mais uma confusão. E lógico, o pai do Leonardo está mais do que certo. Tem que ir até o final. Se foi alguém de uma outra torcida, enfim, tem que ser punido. Se foi um policial, também tem que ser punido. Quem quer que seja tem que sofrer punição. Nesse caso foi uma vida perdida. Obrigada, Juliana Lobo, pelas suas informações. E um homem natural de Janduís foi morto com golpes de faca na zona rural da Paraíba. Repórter Natália Rebouças traz informações direto da redação da TCM Monsolaia. É com ela que eu vou falar agora. Boa tarde, Natália. Boa tarde, Micarla. Boa tarde aos que acompanham o Jornal do Dia da TV Ponta Negra. A gente começa com informações do setor policial. Um crime que aconteceu no município de Belém do Brejo Cruz que fica na Paraíba, mas que vitimou uma pessoa originária de Janduís. Um homem que tinha 46 anos foi morto a facadas quando estava em uma discussão com outro homem, identificado apenas como Marcos. Ele foi o acusado desse crime que aconteceu lá na cidade paraibana. A polícia militar ainda conseguiu localizá-lo e prendeu quando ele tentava fugir com a motocicleta da vítima. Isso aí aconteceu lá na Paraíba e a polícia também foi acionada para investigação desse caso que acabou vitimando uma pessoa do município de Janduís. E aí, mudando de assunto, a gente vai falar sobre um ato público que foi organizado no centro de Mossoró, onde ativistas colocaram cadeiras que são de pessoas com deficiência para ocupar vagas de estacionamento. O ato teve como objetivo também chamar a atenção para a Semana da Pessoa com Deficiência em uma audiência pública que vai ser realizada na sexta-feira na Câmara Municipal de Mossoró, de iniciativa do vereador Tony Fernandes. Então, a intenção também é chamar a atenção para a ocupação indevida dessas vagas de estacionamento que acontecem muito, principalmente em áreas mais movimentadas, como o centro da cidade. Eu volto com você, Nicarla. Obrigada, Natália Rebouças, pelas suas informações. E começou hoje a programação da Semana do Trânsito. O evento mobiliza a população com ações educativas para reduzir os acidentes. A Semana Nacional do Trânsito foi lançada em Natal com a exposição de diversos órgãos do trânsito em uma parceria integrada com a Polícia Rodoviária Federal, DETRAN e Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal. Todos com o mesmo propósito que a redução de mortes no trânsito. É mostrar para as pessoas que uma simples escolha tipo evitar o uso do celular conduzindo o veículo pode salvar a vida do condutor ou pode salvar a vida de um pedestre ou de um motociclista que está na rodovia. Em um shopping da cidade, a exposição recebeu a visita de crianças de uma escola da rede privada da cidade. Por aqui, muita gente está aprendendo o que deve ou não deve fazer no trânsito. Eu aprendi que a gente não pode andar sem cinto. Eu aprendi que a gente não pode passar na rua sem a mão de um adulto. A criança, ela aprende alguma coisa aqui, ela vai cobrar isso do pai, ela vai cobrar isso dos seus familiares, vai cobrar condutas mais responsáveis no trânsito. Nós temos o projeto Educar aqui em várias escolas do Estado. O CPRE também trabalha com o projeto de educação em várias escolas do Estado. Então, o foco é esse, é educar para proteger vidas no futuro. Com o tema No Trânsito Escolha a Vida, a ideia é mobilizar toda a sociedade para uma segurança viária eficaz, com o intuito de diminuir a quantidade de acidentes nas rodovias e também nas cidades. O recado é que devemos obedecer a legislação de trânsito, a questão de sempre o maior proteger o menor. No trânsito Escolha a Vida e que se dirigir não beba, porque o trânsito tem feito muitas vítimas fatais, lesões corporais de natureza gravíssima e isso é muito triste. Então, se cada um mudar o seu comportamento no trânsito, teremos vidas salvas. O Rio Grande do Norte registrou, de setembro do ano passado até setembro de 2023, 1.347 acidentes em rodovias federais e 93 óbitos. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a maioria desses acidentes são provocados por condutores de motocicletas. Em Natal, o número de acidentes vem diminuindo, segundo a STTU. Em 2019, a Secretaria registrou 5.520 acidentes. De setembro do ano passado até agora, a Secretaria registrou 2.256 acidentes. Programas como o Programa Vida no Trânsito, a gente trabalha com a análise dos acidentes, o que teria causado esses acidentes. Então, a gente vai em cima das ações de educação, a ação de engenharia e de fiscalização. E um surto do vírus Nipah na Índia e casos de uma nova variante de Covid na Europa e também nos Estados Unidos estão gerando preocupação na comunidade científica mundial. De Londres, nosso correspondente Márcio Delgado traz informações para a gente. Boa tarde, Márcio. Muito boa tarde, Mícarla. Mais de dois anos após ter sido decretado o fim do último lockdown aqui no Reino Unido, a população está acompanhando de perto notícias circulando sobre uma nova variante da Covid-19. Conhecido popularmente como pirola, o vírus tem chamado a atenção dos pesquisadores devido ao seu alto número de mutações. Até agora, já são cerca de 30. Vários casos já foram registrados em países como Inglaterra, Israel, Dinamarca e nos Estados Unidos. E ao redor do mundo, esse não é o único vírus que tem tirado o sono de cientistas e da população no momento. Na semana passada, no estado de Kerala, no sudeste da Índia, um surto de um vírus conhecido como Nipah e que é transmitido através da urina e da saliva de mocegos deixados em frutas, resultou na morte de várias pessoas. O Nipah não é um vírus novo no radar da medicina, não, Mícarla. A primeira vez que se ouviu falar dele foi nos anos 90. E em 2011, o vírus Nipah inspirou o filme Contágio, Estrelado pela atriz britânica Kate Winslet e pelos atores norte-americanos Matt Damon e Guinness Paltrow, entre outros nomes de peso de Hollywood. Apesar do surto do vírus na Índia ter resultado no fechamento de escolas e escritórios comerciais até o próximo dia 24, no momento, o Departamento de Vigilância Sanitário do país diz que o uso de máscara de rosto não será obrigatório, já que o Nipah não é transmitido através do ar, como é o caso do coronavírus. De Londres, na Inglaterra, Márcio Delgado para o Jornal do Dia. Obrigada, Márcio, pelas suas informações. E a gente vem aqui para Natal, vem para o Rio Grande do Norte, porque o Senac abriu inscrições para bolsas de estudo, bolsas de curso na modalidade à distância. Nosso repórter Robson Bizerra conta os detalhes para a gente. Boa tarde, Robson. Boa tarde, Mícarla. Boa tarde para você que nos acompanha. O Senac está ofertando mais de 1.600 bolsas de estudo para vários cursos EAD. Aqui no Rio Grande do Norte, são 72 cursos nas áreas de turismo, comércio, gastronomia, entre vários outros. As inscrições já começaram, elas vão até o dia 26 de setembro e a data provável do início do curso é no dia 2 de outubro. A carga horária varia entre 20 horas e 196 horas. Ficou interessado? É só ir lá no nosso portal, o portal mais completo e confiável do Estado, o pontanegranews.com.br que dentro da matéria vai estar um link para você clicar e se inscrever. Eu volto com você, Mícarla. Obrigada, Robson Bizerra, pelas informações. E agora a gente vai direto saber com ela quais são os outros destaques do portal pontanegranews.com.br, o mais completo e confiável portal de notícias do Rio Grande do Norte. Boa tarde, Gabriela Fernandes. Oi, Mícarla, uma ótima tarde para você também, para todo mundo que está acompanhando o Jornal do Dia. Entre os destaques do nosso portal está o caso de um jovem que estava na parte de trás de uma igreja localizada em Serra Negra do Norte, Seridoca e do Estado, e foi atingido por um tiro. Identificado como João Vitor, ele morreu após o tiroteio. O crime aconteceu no momento que estava sendo celebrada uma missa dominical. O padre interrompeu a celebração quando ouviu os tiros e a população se assustou. Não é por menos, né, Mícarla? Meu Deus, não é por menos, né? Imagina aí a agonia desse celebrante de todo mundo que estava na igreja. Quer dizer, os bandidos não estão respeitando nem a casa do senhor, né? Nem o domingo ano 8, pois é. Nem um domingo uma missa, né? Pois é. E outro destaque lá do Porta Negra News é que começou hoje o prazo para adesão ao programa de refinanciamento e regularização fiscal do Rio Grande do Norte, o Refis 2023. Com o programa, os contribuítes podem negociar suas dívidas com o fisco do Estado. A medida foi anunciada pelo secretário estadual da Fazenda, Carlos Eduardo Xavier. E para saber mais detalhes desse programa, acesse Ponta Negra News, que tem tudo lá. E outro destaque de hoje é sobre os ganhadores da Liquida Natal, que serão conhecidos nesta terça-feira, a partir das 11 horas e terá transmissão ao vivo no YouTube da TV Ponta Negra. De acordo com a CDL Natal, em 8 dias de campanha, houve movimentação de 142 milhões em vendas no comércio de Natal e região metropolitana. E olha só o que os sortudos ganharão. Um carro zero quilômetro e dois caminhões de prêmios, além dos 50 mil em raspadinhas premiadas. Por hoje é isso. Essas e outras notícias lá no Ponta Negra News. Obrigada, Gabriela Fernandes, pelas suas informações. E olha, você pode acessar o pontanegranews.com.br e ficar cada vez mais conectado com as notícias, conectado com o que está acontecendo aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, em todo o Brasil. E não perca ainda hoje, futebol com o Thiago César. E a seguir, a Associação dos Criadores lança programação da Festa do Boi. E você sabe, dá para acompanhar tudo pelo nosso YouTube da TV Ponta Negra. O Jornal do Dia volta já. Ô, Ana, esse daqui é o que a gente compra? Está tão diferente. Claro, não vem com essa não, olha. Porque eu conheço a Mauricéia, olha, de longe. Entendi, Ana. Então a Mauricéia é de sempre. É isso mesmo, é só a embalagem que está diferente. Então bora levar dois, Ana. Claro. Olha, porque Mauricéia, gente, está de cara nova, mas com a qualidade e a tradição de sempre. Ah, e sem hormônio, tá? E se é Mauricéia, eu confio. A vida nasce, cresce e acontece onde é bem cuidada. Com a nossa experiência de cuidar de milhões de vidas, ela nasce em segurança. Cresce estimulada pelo carinho, pelo acolhimento e muita confiança. E acontece porque saúde completa é o primeiro passo para uma vida plena. Temos vida no nome. E isso não é só uma coincidência. Onde há vida, há pivida na Tridama Intermédica. Ao adquirir o Natal Cap, você ajuda o Hospital Infantil Varela Santiago cedendo o direito de resgate. Tá fugindo das contas! Jornal do dia, oferecimento Rede A Construtora. Tudo para toda obra, sempre perto de você. De volta com o Jornal do Dia. E o Banco Central iniciou a fase de testes de operações com a utilização do DREX. De acordo com especialistas, a ideia é que a versão digital da moeda brasileira realize transferências de ativos financeiros de forma imediata, com maior segurança nas transações. Na prática, a moeda digital do Banco Central é uma nova representação do real. Só que 100% disponível em uma plataforma digital. Cada letra equivale a uma característica da ferramenta. O D equivale ao digital. O R representa o real. O E vem de eletrônica. E o X vem de conexão e modernidade. O DREX, na verdade, é quase um primo do PIX, mas com diferenças bem importantes. O PIX foi criado para você fazer transações entre pessoas, entre empresas, pagar, receber. E ele é apenas transações bancárias. O DREX, ele traz um plus ao PIX. Então, ele traz uma validação de operações. Ou seja, se eu estou comprando um carro, eu vou fazer a transferência via DREX para quem está me vendendo. E a pessoa que está me vendendo esse veículo, a partir do momento que ela der ok no recebimento do DREX, ela já me passa os direitos do carro. Então, facilita muito as operações que hoje como funciona. Você compra um carro, transfere via PIX. Aí tem que garantir, ter a ciência que a pessoa vai lá no cartório, fazer a transferência do documento para poder passar o bem para o seu nome. E via DREX, isso vai ser feito de maneira automática. Mas o DREX ainda está em fase de testes. A expectativa é que a nova moeda seja liberada para o uso no final de 2024. O real, ele continua existindo. A moeda vai continuar sendo essa. Ela que vai ser com paridade ao dólar. Ela que a gente vai usar no dia a dia de transações. O PIX, ele também vai continuar existindo para as operações que a gente já faz hoje. E o DREX, ele vem para simplificar as operações que precisam de contratos, de financiamento, de investimento em títulos públicos. Então, ele vem para simplificar algumas operações que hoje são muito burocráticas. Mas com certeza a gente vai ouvir ainda falar muito e vai ter muita explicação a respeito do DREX. E a Associação de Criadores do Rio Grande do Norte e o Governo do Estado lançaram hoje a programação da Festa do Boi, a maior feira agropecuária do Nordeste, que vai ser realizada a partir de 7 de outubro. A 61ª edição da Festa do Boi foi lançada na manhã desta segunda-feira e contou com a presença de criadores e da governadora Fátima Bezerra. Um evento que se notabilizou exatamente por ser um espaço, um momento da gente promover cada vez mais o fomento, o incentivo ao desenvolvimento do setor agropecuário do nosso Estado. O evento acontece de 7 a 14 de outubro. De acordo com a organização, a previsão é de superar a quantidade de negócios e também a participação do público. A gente está com um quantitativo de animal maior do que as outras edições. A quantidade de leilões também veio crescendo esse ano, então a gente vai ter um quantitativo maior de 3 leilões esse ano na Festa do Boi. De público, ano passado, a gente teve um público durante a feira de 500 mil pessoas, esse ano a gente quer superar. E de negócio também, sem falar das agências financeiras, que estão com crédito para o produtor rural. Um dos destaques para a festa deste ano está na exposição de uma raça tipicamente potiguar, que aguarda o selo do Ministério da Agricultura. São ovinos que são excelentes produtores de carne, carne segundo os criadores, carne mais saborosa, mais tenra, animais mais precoces, que é a raça soinga. A Secretaria da Agricultura, junto com a Associação dos Criadores de Soinga, estão promovendo o reconhecimento dessa raça pelo Ministério da Agricultura e, obviamente, você começa a agregar mais valor a isso. Através de um projeto aprovado na Assembleia Legislativa, hoje a Festa do Boi é patrimônio imaterial do Estado. Foi aprovada quinta-feira passada a lei onde traz a Festa do Boi hoje como patrimônio imaterial, patrimônio histórico e cultural. Nada mais justo, né? Muitos anos aí a Festa do Boi é onde formenta a economia, tanto aqui de Parnamirim como de todo o Rio Grande do Norte. Mais uma edição da Festa do Boi, tradição na cidade de Parnamirim, tradição no Rio Grande do Norte, tradição no nosso país, onde a gente reúne os produtores e criadores e, junto com a população de Parnamirim, fazemos sempre um grande evento. A expectativa dos organizadores da Festa do Boi é atrair mais de 500 mil visitantes e gerar 65 milhões de reais em negócios. A Festa do Boi terá mais de 30 atrações musicais e vai ser realizada de 7 a 14 de outubro no Parque Aristófanes Fernandes, em Parnamirim. E a seguir tem futebol com o Tiago César. E você sabe, dá para acompanhar tudo pelo nosso YouTube da TV Ponta Negra. Jornal do Dia, volta já! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Jornal do Dia, oferecimento Rede A Construtora. Tudo para toda obra, sempre perto de você. De volta com o Jornal do Dia e agora o assunto é futebol. Já está aqui no Estúdio Jornal do Dia, Tiago César. Boa tarde e aí, o que é que tem de notícias do esporte hoje para o Jornal do Dia? Oi, Ricardo, ótima tarde para você, ótima tarde para você que está com a gente também aqui no Jornal do Dia. A gente falou mais cedo aqui no Jornal do Dia sobre a situação do torcedor que foi morto em confronto entre organizadas, que é o nome que é usual de ABC e esporte, né? Mas agora a gente vai mostrar para você, primeiro, uma ótima tarde, ótima semana, o que aconteceu dentro do estádio, né? Para variar um resultado negativo para o ABC. Vamos então destacar o que rolou lá no Frasqueirão na noite da sexta-feira? Foi quando o ABC recebeu o esporte e esse gol, que foi o único da partida, aconteceu aos 44 minutos do segundo tempo. Já no finalzinho do jogo, né? O Diego Souza, que era reestreante pelo esporte, né? Foi a terceira vez em que ele entrou em campo, temporada, na verdade, terceira vez dele como jogador do esporte e a gente teve aí o Diego fazendo o gol que deu resultado. Primeiro tempo, poucas oportunidades, inclusive para o ABC. No segundo tempo, Alvinegro também teve lá alguma busca, mas sem muita efetividade. Inclusive, melhorando na marcação, foi o que deu para fazer, né? Pelo menos sofreu apenas um gol, como diria o Agel Fux, que é treinador do ABC. Houve evolução, mas foi decepcionante, porque o ABC não conseguiu o resultado de vitória. Essa foi a décima terceira vez seguida em que o ABC não conseguiu uma vitória na Série B. A situação agora é muito difícil. Vamos ver já a classificação, classificação da segunda divisão do brasileiro aparecendo na sua tela daqui a pouquinho. Já está aí, ó. Vamos lá para a segunda página, vigésimo colocado o ABC com 16 pontos em 28 jogos. A diferença está aí também na sua tela, né? O primeiro que está fora da zona do rebaixamento é o Havaí, que tem 30 pontos, 14 pontos de diferença. Quase o dobro é o que separa o Havaí, o primeiro fora do ABC, o lanterna da competição. Londrina também, os chapecoenses completam o Z4. No G4, vitória líder com 52 pontos, seguido por Guarani Esporte e Criciúma. O ABC só volta a jogar agora na segunda-feira quando, fora de casa, enfrenta o novo Horizontino. A gente muda de esporte agora para falar sobre corrida de rua, porque no fim de semana, no sábado, aconteceu uma das maiores corridas de rua do Brasil aqui em Natal, né? Que é a Meia Maratona do Sol, que reuniu aí, ó, Micarla, quase, quase não, mais de 9 mil corredores vindos de várias partes do Brasil para essa corrida que teve provas de 5, 10 e 21 quilômetros, passou por vários lugares legais aí da nossa capital, saiu e chegou na Arena das Dunas. Que coisa bonita, hein? Que lindo, né? Isso aí dá motivação para qualquer um para correr ainda, não? Com certeza, inclusive a nossa gerente de jornalismo, nossa atleta, morda, as maratoninas, né? A nossa maratonista, Angélica Hipólito, foi lá, pegou a medalha. Estava nesse meio aí. Estava nesse meio aí, fazendo bonito, representando a gente aqui, o Sistema Ponta Negra de Comunicação. Muito bem, é isso. Parabéns para todo mundo que participou. Valeu, Micarla. Obrigada, Tiago. E por hoje é só outras informações. Você acompanha Noé Notícia com a Análise Somiqueias às 7h30 da noite ou a qualquer momento no pontanegranews.com.br. Você sabe, dá para acompanhar e ver toda a nossa programação também no nosso YouTube da TV Ponta Negra. A você, obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Tenha uma ótima tarde, fica com Deus e a gente se vê amanhã logo após o Patrulha. Eu espero você. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Hoje o nosso fogo no parquinho, no Conexão 95, aqui Nicole Baus, aquela paniquete bem bonita. E aí a a a a à Obrigado.